Não se mora! É o São João das bichas do Brega da Cora! Vamos embora! Vai! Vai! Esclare coração, nessa noite de fogueira e de balão Vem cá para enfrentar nossa união, pra sempre eu e você Nesse São João, quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração, até ele derreter Quero seu forneiro e a biscafondor, de pé de serra pra tocar forró Teu ser no cheiro sedutor, prova teu beijo, beijo matador E vai, vai! Foi Santo Antônio quem falou, em São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite mais linda seria o meu amor E vai o quê? Foi Santo Antônio quem falou, em São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria o meu amor E vai! Esclare coração, nessa noite de fogueira e de balão Vem cá para enfrentar nossa união, pra sempre eu e você Nesse São João, quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o meu coração, até ele derreter E o quê? E o quê, Miqueli? Quero seu forneiro, a biscafondor, de pé de serra pra tocar forró Sente o teu cheiro, o cheiro sedutor, provar o teu beijo, beijo matador Vai, Miqueli! Uou! Foi Santo Antônio quem falou, em São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite mais linda seria o meu amor Uou! Foi Santo Antônio quem falou, em São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite mais linda seria o meu amor Uou! E vai, e vai! Essa é a quadrilha das bichas do Brega Do Brega! Vem embora! Vai, Miqueli! A senhora! Genival Lacerda! E vai, Miqueli!